Fotografia, António Cotrim, Lusa Braga e Liga Futebol Nacional Lucas Pucinolo e Fabrício Namida do Braga e o líder do Portimonense aguarda que avance com ofertas. Estamos à disposição para negociar, assume Rodinei Sampaio. Preponderantes na época tranquila do Portimonense, o central Lucas Pucinolo e o avançado Fabrício agradam ao Braga e deverão motivar conversações com o clube algarvio na eventualidade de abrirem vagas na defesa e um ataque. É um cenário muito provável, pois os brasileiros Raul Silva e Bruno Viana despertaram atenções e o egípcio Inversão, pontualmente utilizado por Abel Ferreira na segunda metade da temporada, Está autorizado a estudar propostas. O Lucas é um dos melhores centrais em Portugal e está a ser muito procurado. Sabemos que o Braga está de olho nele, tal como os três grandes e um clube da China, contou Rodinei Sampaio, o presidente da Saab do Portimonense, confirmando que Fabrício também foi muito observado pelos arsenalistas ao longo da época. Começou há mais tempo e juntou. Esclarecendo não haver contactos diretos entre as sociedades desportivas do Portimonense e Braga relacionados com Lucas ou Fabrício, o dirigente aguarda ofertas e diz-se disponível para negociar. Só tivemos conversas com profissionais ligados ao scouting do Braga, mas sem propostas. Tanto o Lucas como o Fabrício foram alvo de diversas observações, testemunhou Rodinei Sampaio, precisando que o Portimonense detém a totalidade dos passos do central de 24 anos e do atacante de 28. Com formação cumprida no São Paulo, Lucas chegou a Portimão em 2013, num quadro de empréstimo, mas já em agosto de 2017 o clube tratou de avançar para a compra de metade dos direitos económicos, assinando por três épocas com o jogador. Já a ligação de Fabrício ao Portimonense dura desde 2012.